Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eliton e voltando com mais um vídeo aqui no canal. Molecada, vamos bater um papo aqui desse Flamengo e Madureira aí 3x0 pro Mengão, jogo muito bom do Flamengo. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle, principalmente no meu Instagram que você pode falar diretamente comigo, né? Então vamos lá molecada, como eu falei, jogo muito bom, acho que o Rogério Senna, que eu já tinha falado isso na semana passada achava que o Rogério Senna tava começando a acertar o Flamengo, aquela pressão e acho que quanto mais o tempo vai passando e mais tempo de trabalho o Senna vai acertando principalmente a defesa jogo que o Flamengo não tomou gol aí, eu não lembro o último jogo que o Flamengo não tinha tomado gol acho que foi Botafogo se eu não tiver me enganado ou Madureira, enfim, acho que foi Madureira mas aos poucos ele vai acertando a zaga, vai acertando aquele combate, aquele espaço que tava surgindo no meio de campo parece que ele vai conseguindo compactar mais o time e conforme o tempo vai passando, acho que ele vai achando o ideal, né galera? Enfim, tô gostando agora sim, tô começando a gostar do trabalho do Senna acho que ele ainda tem coisas a provar contra times maiores, fazer isso com times maiores porque o Flamengo tem um timaço e dele eu tenho que falar isso, hoje não tem que reclamar mudanças ótimas, testou jogadores que ele tinha que testar enfim, agora é pensar na LDU, né? mas do time, enfim, o Flamengo começou ali naquela pressão perdendo muito gol isso é uma coisa que eu não vou culpar técnico, cara, afinal de contas o técnico ele possibilita criar as jogadas para o jogador fazer o gol e cara, o Flamengo peca muito nisso, eu não sei o que acontece, velho o Everton Ribeiro hoje perdeu os dois gols, o Ribeiro não tá jogando bem acho que tá na hora do Senna pegar o Ribeiro e colocar ele um pouquinho no banco colocar o Pedro no titular, jogar com o Bruno Henrique, que também não tá muito bem Bruno Henrique, Gabigol, aliás, Pedro centralizado e o Gabigol mais pela direita acho que chegou a hora, não tem mais pra onde ir, cara porque o Pedro tá jogando muito, o Pedro sabe fazer gol além de tudo, além de saber fazer gol, ele é habilidoso ele prende o time dos caras lá atrás porque ele tem um pivô muito bom, ele é habilidoso e o Gabigol ali pela direita ele costuma jogar, também jogava assim no Santos, né em alguma parte do Santos, se eu não me engano depois o Cuca que colocou ele de centroavante eu acho que o time vai melhorar mais ainda se o Ribeiro for um pouquinho pro banco eu acho que o Ribeiro é titular, tem potencial pra ser titular mas não dá nesse momento para não deixar o Pedro jogar, cara é assim, pelo mérito, o Pedro tem que ser titular do Flamengo, né três gols no jogo, jogou demais, mas a minha grata surpresa foi para o Michael, que finalmente tá fazendo o que a gente esperava dele quando o Flamengo contratou do Goiás, né era isso, partiu pra cima, ser envolvente aproveitaram ali no um contra um e hoje ele fez uma jogadaça, tava 0x0, jogo ali bem encardido logo no início do segundo tempo ele fez uma jogadaça, velho deu um gol para o Pedro enfim, o Michael hoje jogou demais, demais mesmo e logo em seguida também ali no contra-ataque rápido pela esquerda agora Michael deu outro gol para o Pedro pra mim foi, eu não vou dizer que foi o melhor da partida porque o Pedro meteu três gols, né mas ali de participação, de criação o Michael pra mim foi o melhor da partida, jogou demais Vitinho ali hoje, foi morno, jogou bem mas não que ele estava jogando nas últimas partidas Pedro, eu não preciso falar, jogou demais esse João Gomes também, moleque é muito bom o João Gomes e o Hugo Moura, velho são moleques muito bons que o Flamengo tem que aproveitar aí no próximo ano cara, esses moleques estão pedindo passagem no próximo ano eu acho que eles, se não forem vendidos, né eles vão brigar aí por titularidade no Flamengo enfim, o Matheusinho também jogou bem demais ali o René, eu preferi o Ramon mas enfim, o René deu uma entregada ali quase foi gol dos caras cara, jogo muito bom mesmo a zaga não comprometeu o Diego Alves, jogou demais grandes defesas do Diego Alves ali teve uma cara que ele pegou e depois nesse mesmo tempo ele deu um rebote pro jogador do Madureira que eu mesmo já cabeceiou ali em cima dele, é verdade mas ele teve um reflexo bom pra pegar e segurar a bola jogou demais Arão na zaga ali tá começando a encaixar apesar de ser um gosto meu de preferir o Arão no meio de campo mas eu não sou técnico quem é técnico é o Rogério ele entende muito mais de futebol que eu e acho que ele faz isso também para melhorar a saída de bola do Flamengo mas o Arão saiu sentindo um pouco e aí é uma preocupação pro jogo contra a LDU porque o Gerson já não vai jogar né cara Gerson machucou aí uma lesão que parece um pouquinho mais grave vamos ver aí ao longo da semana mas enfim acho que já passou pra final não tem chance o Madureira tem que ganhar de 4 gols de diferença se o Flamengo meter um o Madureira tem que fazer 5 gols no Flamengo ele não vai fazer velho o Flamengo vai jogar com esse mesmo time pode até colocar um time mais de garotos aí aproveitar o Muniz enfim o Ramon jogadores da base que não estão entrando que o Flamengo não vai perder de 4 gols de diferença né no fim o Arrascaeta entrou ali velho e que jogada como o Arrascaeta ele é frio por quê? o que que acontece? chega ali na hora muitos jogadores eles se desesperam pra sair chutando de qualquer jeito parece que o Arrascaeta ele joga no ritmo dele molecada é incrível porque ele sai ali um erro é verdade do jogador do Madureira mas ele fica de cara com o goleiro e ele tipo simplesmente parece tão fácil ele dá uma cavadinha ali por cima que vai para o Pedro gênio demais cara eu sou muito feliz de ver o Arrascaeta um jogador desse jogando no meu time porque cada jogo dele ele é um espetáculo velho ele tem um toque diferente ele é genial cara eu gosto muito do Arrascaeta e aí para o próximo jogo contra a LDU acho que tem que ser Bruno Henrique na esquerda Pedro na frente Gabigol pela direita no meio é o Arrascaeta flutuando né não vão prender o Arrascaeta também no meio ele com aquela liberdade e o Gabigol também flutua muito enfim com troca de posições lá na frente mas chegou o momento o Pedro não pode ser reserva a molecada não dá outras observações eu acho que o Vitinho e o Michael estão começando a jogar mais melhorar aproveitar as oportunidades isso pode ser bom até mesmo para o Flamengo vender eles né enfim se começar a jogar bem assim daqui a pouco aparece um time com uma proposta e aí o Flamengo vende mas vamos ver eu acho que até o Vitinho está jogando a ponto de quase brigar ali se não brigar pela titularidade no lugar do Everton Ribeiro não sei o que está acontecendo eu não sei se é o esquema tático do Senne porque com o Domi o Everton Ribeiro estava jogando demais eu não sei se é ali ele está tendo que voltar muito para marcar e está cansando eu não sei o que está acontecendo molecada mas desde que o Senne chegou se vocês perceberem esse lado direito do Flamengo meio que morreu com o Isla e com o Everton Ribeiro eu não sei se isso é tático tem que ver isso de repente a gente também não pode perder um jogador com tanto tanto potencial igual o Everton Ribeiro é algo que a gente tem que parar e analisar e tenho certeza que o Senne vai corrigir acho que agora o Rogério Senne encontrou uma tranquilidade para trabalhar começou a mostrar um bom futebol está começando a ajeitar a defesa e eu acho que está na hora da gente apoiar a molecada não tem mais o que ficar criticando do Rogério Senne eu acho que dois brasileiros do que a gente tem período de pandemia de tudo que está acontecendo o Rogério Senne é a melhor opção não tem como vocês podem pedir aí Jorge Jesus de volta outro técnico europeu mas para aceitar vir trabalhar no Brasil com tudo isso que está acontecendo e também com a realidade salarial é muito difícil trazer um técnico bom né o Jardim por exemplo um ótimo técnico e eu acho que eu adoraria ver ele no Flamengo mas não dá velho é muito caro e agora é apostar no Rogério Senne estou gostando o Rogério Senne está me convencendo aos poucos e desse jeito se o Flamengo se o Rogério Senne consegue acertar a zaga molecada acabou esse time do Flamengo é muito bom é muito talentoso ele vai passar por cima de todo mundo acho que o Senne agora fica e agora teve a paz que ele tanto queria e o que você achou do jogo deixa aí nos comentários diga aí o que você achou do Michael do Vitinho do Pedro se vocês concordam com a minha opinião que o Pedro tem que ser titular ou não e o que vocês fariam com o Everton Ribeiro se colocaria no banco se deixaria titular enfim molecada vou ficando por aqui não se esqueça de curtir esse vídeo se você ainda não é inscrito se inscreva aí que você me ajuda bastante e dá uma passadinha também lá nas redes sociais do Passando o Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo falou galera e até a próxima e até a próxima